Bom, então vamos lá. Primeiro jogador que eu quero começar falando aqui nesse vídeo é uma opção também para as beiradas, tá? Até porque o Parciano, na minha opinião, vai buscar mais um ponta no mercado e esse aqui é um jogador que jogou, inclusive, junto com o Wesley Garcia, que é o Brian Castilho, mesma idade do jogador, tem 23 anos de idade, nesse ano 11 partidas e 1 gol, na temporada passada 18 jogos e 3 gols marcados, que tem sido esse desempenho dele médio. Pelo Deportivo Lara, que é um time que já chegou a jogar na Venezuela Libertadores, né? Eu lembro, jogou contra o Corinthians e tudo mais, sempre uma média de 25 jogos, 3 gols. Lá na Venezuela tem muito menos jogos por ano, tá? Uma média de 30, 35, se você for até a final das competições e estiver em Libertadores, não chega a 40 jogos. Então, essa média de 23, 25 jogos é muito dentro da média lá no futebol venezuelano. Tem apenas 23 anos de idade, é destro, outro quesito dele que eu acho interessante, que ele joga como ponta direita ou ponta esquerda e tem 1,86m de altura. A melhor temporada dele foi entre 2022 e 2023, somando então esses dois anos, foram aí 42 jogos, 6 gols e 5 assistências. Então, um desempenho parecido do Wesley Garcia, né? 2021, 2023 e 2022, 10 gols e 4 assistências em 57 jogos. O Brian Castilla, então, tem, nesse período, um pouco mais de 42 jogos, 6 gols e 5 assistências. Então, uma participação ali próxima de cada um dos jogadores, sendo ele um ponta direita do setor. E na época, então, o Wesley Garcia era o ponta esquerda do Deportivo Táchira em 2023. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Ele que é revelado pelo próprio time, né? Do Deportivo Lara, do futebol venezuelano. Já passou também pelas categorias de base da seleção venezuelana, como, por exemplo, convocações para amistosos, no time sub-17 e sub-20, e também para um sul-americano em 2017, da sua categoria. Bom, quero começar falando aqui também outra opção, lá do próprio futebol venezuelano também. Uma alternativa que eu já trouxe aqui no canal em outro vídeo, similar, se você quiser ver, eu vou deixar na tela final, que seria do José Bausa, que é uma opção de sem travante, mas também de ponta direita. Então, pode fazer as duas funções. Ele é o camisa 10 do cara bobo lá da Venezuela, que jogou a Libertadores também no ano passado. Nesse ano, 18 jogos, 3 gols, caindo mais pelo lado direito, 1,84, também é destro. Na temporada passada, teve números parecidos, 27 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Já jogou em vários times, né? Que eu vou deixar aqui para vocês. Futebol ali, por exemplo, da Armênia, passou também no futebol equatoriano, em alguns times lá da segunda divisão do futebol da Venezuela, quando ele surge, e na própria categoria de base do cara bobo UFC. Teve um bom desempenho em uma equipe chamada Deportivo lá, Guaira, eu até lembro deste um pouco, mas em 2018 e 2019, 10 gols em 62 jogos nesse período, e aí então está no cara bobo desde 2022, onde soma 7 gols e um pouco mais de 74 jogos. É um desempenho razoável, é um número mais baixo, se você for comparar aqui no Brasil, é algo que muita gente pensa que tem, mas tirando alguns jogadores mais veteranos, é muito difícil você ver jogadores, por exemplo, do futebol venezuelano, da Colômbia, ou por exemplo, do futebol até uruguaio, jogadores, por exemplo, de 16, 17 ou até 21 anos, por exemplo, que tenha 15 gols em uma só temporada. Muito, muito, muito raro mesmo de você encontrar. Então, eu diria que é uma alternativa interessante, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre essa alternativa, se seria uma boa opção ou não. O jogador que é o Camisa 10, eu até vi um mapa de movimentação dele na Libertadores, na última edição que ele disputou, dá para ver que ele joga também como segundo atacante, ou seja, um meio ofensivo e pelo lado direito, cai bastante também por esse setor, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre essa alternativa e se valeria a pena ou não, um investimento parecido, por exemplo. Ah, um contrato de produtividade, 6 meses, tendo a opção de ser prorrogado por mais um ano e dependendo dele continuar por mais uma temporada com a equipe do Paissandu, deixa a sua opinião aqui embaixo, então, estou curioso para saber. Do canal, que é bem fácil aqui no site dele para vocês, e destacar esse próximo jogo, Sport e Paissandu, que está com uma ótima votação, o Paissandu fora de casa, caso vença, pagando aqui, 5.60 a cada real apostado. Lembrando que uma das vantagens aqui da esportiva é o seguinte, você pode depositar a partir de R$1,00. Se você deposita R$1,00, você já vai ter lá o saldo na sua conta e 100% de bônus no seu primeiro depósito, utilizando o meu link aqui embaixo, a partir, no caso, de R$1,00, você já tem 100%, e até R$600,00 você redobra o seu valor. Então, ah, depositou R$300,00, até R$600,00, até R$1.200, ou depositou R$50,00, que seja, vai ter 100% para começar a apostar. O próximo jogo aqui, a vitória do Paissandu fora, 5.60, então você pode colocar qualquer valor, lá, o valor baixo, funciona, R$3,00 aqui, por exemplo, se o Paissandu vencer, voltaria de R$16,80. Vou colocar aqui essa aposta para vocês verem. Vamos lá, está aqui, já fiz a minha aposta, e também dá para você ver outras opções. Vamos colocar aqui, nos próximos seis horas, vários jogos, está o momento de amiziposos internacionais, então recomendo sempre você dar uma olhada. o Brasileirão da Série A para essa rodada aqui, no próximo semana também, dia 11, dia 12 de junho, com várias opções de jogos do Brasileirão da primeira divisão, e muito fácil de mexer, cara, futebol espanhol, futebol italiano, que agora está parado, Série C do Campeonato Brasileiro, tem tudo, 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 excelente, plataforma nova aqui para vocês, e lembrando, o link vai estar aqui embaixo, eu posto a partir de R$1,00 e 100% de moedas. Então, bora aqui. Quero falar agora também com vocês sobre o Wesley Garcia e o João Veira. Primeiro, vou falar aqui sobre o João Veira, vou deixar dois posts que eu achei interessante para trazer aqui para vocês. Primeiro aqui, falando justamente sobre essa questão dele ser um dos melhores jogadores, do Paysandu, está aqui, o Magno Fernandes, ele posta aqui, disparadamente, o volante João Veira é o melhor jogador do Paysandu na atualidade, falando sobre a boa fase do jogador, e essa outra aqui, do empresário JRB, que está aqui. Após renovar o contrato do atacante Ézio de Garcia, o Paysandu já tem que iniciar conversas para a renovação de contrato do volante João Veira, que vem fazendo uma ótima temporada. João e o Wesley são jogadores que têm sondagem de clubes com grande poder financeiro. Não revolucou quais clubes, se é Série A, Série B, mas é um ponto também a levar em consideração. Diferentemente do Wesley Garcia, não é que ele tinha contrato só até julho, não, tem contrato até o final dessa temporada, mas, na minha opinião, o Paysandu já poderia ter renovado com ele no início dessa atual temporada, porque ele tem 26 anos de idade, ano passado foi uma peça fundamental para conseguir o acesso, 41 jogos, 3 gols, 2022 também, com gol na final 2 anos seguidos da Copa Verde, que deu o título em 2022 para o Paysandu, 26 partidas, aquele único gol contra o Vila, e uma assistência, e nessa atual temporada também, 30 jogos, 2 gols, uma assistência. Nem é um meio de criação, é um meio campista centralizado, 26 anos de idade, camisa 8, 1,71, então o Destro certamente poderia ter, sim, outros times interessados nessa sua contratação. Ainda mais alguns times do interior de São Paulo, Ituano, Novo Horizontino, Medassolo, é a cara do João Vieira, tá? Ainda mais que esses times têm um poder financeiro bem alto, então o melhor para o Paysandu é não depender, né? Igual, vai faltar 6 meses para o fim do contrato, já tem uma renovação de mais 2 anos para não ter risco de perder o jogador sem nenhuma compensação financeira. Como eu falei, não quer dizer que, ah, tem proposta, tem sondagem de vários clubes e nomes desses clubes, não. Até o próprio empresário do JRB falou sobre isso, mas, sendo, na minha opinião, o melhor jogador hoje do Paysandu há um bom tempo, já conhece o elenco, e se você for parar para pensar, meio de campista central bem raro, né, de se encontrar, sinceramente já deveria ter tido essa renovação a partir do momento que conseguiu acesso para a Série B. E você, concorda comigo? Discorda? O que tem a dizer sobre esse caso do João Vieira, se valeria a pena ou não, né, essa renovação de contrato, que certamente também teria um aumento da multa rescisória e um aumento também no seu salário. Bom, quero falar agora também com vocês sobre um jogador do América Mineiro que, na minha opinião, pode ser uma boa para o Paysandu. Não tem conversa ou especulação, tá? Estou trazendo aqui uma possibilidade, uma alternativa para esse setor, que seria um volante barra meia central. O Alisson, que está no América Mineiro, emprestado pelo Atlético, moleirense de Portugal, melhor dizendo. Só que ele jogou pelo Atlético no Campeonato Mineiro, foi bem, nove partidas, e aí foi emprestado agora para o América Mineiro, já no início da Série B. Mas, apesar desse empréstimo no início, ele só tem três partidas até aqui, todas saindo do segundo tempo, entrando, né, no decorrer da partida, o último jogo dele há quase um mês. Eu estou gravando esse vídeo na manhã, dessa terça-feira, dia 4 de junho, então foi antes da... vamos colocar assim, né, antes do jogo contra o Paysandu. Pode ser que ele entrou no finalzinho, ou, por exemplo, marcou um gol, né, aí seria muito azar, meu. Mas ele tem sido reserva nesses últimos jogos, vou deixar aqui para vocês, ó. Jogou 32 minutos contra o Botafogo de São Paulo, dia 19 de abril, depois mais 7 minutos contra o Novo Horizontino, dia 27 de abril, em maio. Ficou no banco contra o América Chapecoense, não entrou em campo, viajou aí para esse jogo fora de casa, e o último duelo que ele entrou, 10 minutos no duelo contra o Vila Nova, no dia 8 de maio, jogou, né, pouco tempo, e sempre como reserva. Então, dependendo da minha opinião, pode ser uma boa esse empréstimo, porque é um jogador de 26 anos, já demonstrou muito potencial, até me surpreende, por exemplo, ele está na América Mineira, em reserva, porque é um jogador que, eu vou deixar aqui para vocês, foi muito bem na Ponte Preta, em 2022, 30 jogos, 5 gols, foi especulado em vários times, no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, no Flamengo, acabou indo para o Cruzeiro de graça, porque ele rescindiu o contrato com a Ponte Preta, onde ele sofria com atrasos salariais. Na Ponte, eu não sei se ele já chegou a trabalhar com o Hélio dos Anjos, né, eu deveria até ter visto isso antes, mas eu acho que sim, né, porque no final de 2022 ele já estava, enfim, e aí foi para o Cruzeiro, pelo Cruzeiro é o time que eu torço, cara, ele não foi ruim, 22 jogos em uma assistência, eu lembro de alguns jogos que ele fez contra o São Paulo, contra o Flamengo no Maracanã, contra o Grêmio na Copa do Brasil, cara, muito bom, muito bom mesmo o desempenho, só que ele e seu empresário estavam satisfeitos, porque não estavam jogando com frequência na Raposa, e aí então o Cruzeiro acabou cedendo, né, os seus direitos econômicos, para a equipe do Moreirense lá de Portugal. Chegou no final da temporada, né, melhor dizendo no início, ficou de julho até o mês de novembro, lá no Moreirense, onde disputou 12 jogos, foi muito mais reserva do que a titular, voltou para o Brasil, foi para o Atlético, fez uma boa campanha no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, até teve proposta para continuar na equipe, acabou que foi para o América, com expectativa de jogar na Série B, e não foi o que está acontecendo, não está acontecendo mesmo, e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, você acha que é uma boa opção ou não? Eu, pela análise que eu já vi, né, do jogador e tudo mais, cara, acho que seria sensacional, até no esquema, por exemplo, de pensar nessa possibilidade de um 4-4-2, diria que você tendo dois centravantes lá na frente, um meio de campo com, infelizmente, você tendo dois jogadores centrais, você vai ter que colocar um volante de marcação, o Alisson e o Wesley Garcia, por exemplo, acho que ficaria interessante, ter o Wesley com mais liberdade lá na frente, ou colocar ele como um ponto à direita, uma possibilidade, e aí colocando o Alisson, que faz muito bem ataque, defesa, acho que seria muito interessante, você concorda comigo? Descorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e aí colocando o Alisson e o Wesley Garcia,